Boa noite senhoras e senhores, com vocês o apresentador oficial do nosso evento, o jornalista e comunista social Fabiano Rossi. Muito bem, senhoras e senhores, boa noite. Eu quero sentir uma energia de verdade nesse teatro. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Canto Solidário, no Temporado 2012, nessa noite tão especial em que Chico Buarque vai estar aqui com o Espírito Santo, com certeza de espírito, porque ele será muito homenageado a partir desse momento, nesse palco do Teatro Carlos Gomes. Não tenho dúvida disso. É com muita alegria que nós queremos iniciar esse evento, nesta noite, já agradecendo por essa presença massiva da sociedade capixala. Uma salva de palmas para vocês! Que comparecem, que prestigiam a cultura capixala. Parabéns! Parabéns! Bom, nessa noite, vamos apresentar nesse palco grandes nomes da música do Espírito Santo, cantando os maiores sucessos de Chico, do espetáculo Chico, as várias faces do Luarque, mas também estará aqui um grande parceiro de Chico, Chico, em composições, em grandes composições. Francis Ryan veio ao Espírito Santo para também homenagear Chico, aqui, nesse grande espaço da cultura do Espírito Santo. Que alegria! Que alegria iniciar esse evento! Bom, e abrindo esse evento, nós temos que registrar, eu quero convidar, registrando e já convidando, para estar aqui conosco no palco, para também deixar a sua salvação. Ela, aliás, nesse dia que é considerado, que é comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS, vale lembrar que o canto solitário é todo ano, com renda, para a causa da AIDS. Eu quero convidar aqui, o nosso secretário de Cultura do Espírito Santo, Maurício Silva! Essa é a senhora que me representa, o nosso governador, Grato Casagrede. Quero convidar também, já está chegando hoje, eles estão entrando. Os fundos aqui do palco, estão tentando achar com certeza a frente. Agora sim, o nosso secretário está aqui. Uma salva de palmas para o nosso secretário. Aplausos. 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 Quero convidar também, a idealizadora do projeto Canto Solidário, cantora Bírica, e sem dúvida alguma, uma grande diretora, diretora-geral do espetáculo Chico, as varas fáceis de buarque, Elaine Romera. Aplausos. Aplausos. A diretora do DSP AIDS, no Espírito Santo, doutora Sandra Fagundes. Aplausos. A coordenadora da Casa Esperança, a entidade que recebe renda desse evento, Eliane Rocha. Aplausos. E também o diretor musical do espetáculo Canto Solidário, do espetáculo Chico, as varas fáceis de buarque, Aguilar W. Aplausos. 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 E para dar as boas-vindas, nesta noite eu faço a palavra para a nossa idealizadora, a grande cantora lírica, Eliane Rocha. Aplausos. 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 Aplausos.